Nem dá pra soltar pipa aqui, muita árvore, também esse mato aqui no chão atrapalhando, não soltar aqui não. Ah, hoje o dia tá lindo, hein? Essas árvores eu vou cortar tudo no cerol, tio, tem até um lugar pra eu descansar aqui, ó. Ah, cê é louco, já vou fazer minha rabiola aqui agora. Ah, mano, não acredito. Ô pai, pai, aquele pipa ali me cortou, pai. Ah, mano, esse moleque me cortou, tio, qual que é a fita? Vou logo trocar umas ideias com ele, louco. E aí, ô, Jão, qual que é a fita que cê cortou meu pipa lá em cima, ô, seu Jão? Não, tio, não, não fui eu não, tio, não, tio. Tô, 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 tô. E aí, louco, por que que cê cortou minha pipa lá, ô, sorrom? Fui eu mesmo, e aí, Jão, cê vai fazer o quê? Caraca, mano, essa carretilha aqui, muito louca, hein, tio? Essa carretilha aí tá quantos? Ô, meu filho, essa carretilha aqui tá 100, com linha em tudo, chilena, tá novinha, ó. Caraca, 100 real, não tem um desconto aí pra nós, não? Fui, 100 real, pix, cartão, dinheiro, sem mais nem menos. E essa pipa aqui, quantos que ela tá? Essa pipa aqui tá 2,50, mas já tá com o estirante feito. É o quê? 2,50? Fui pra rasgada e já com o estirante desse jeito aí? Cê é louco, é? É 2,50, é meu preço, se você não quiser, cê pode sair, tá? Pode sair e tirar, por favor. Ah, beleza então, é que eu só tinha 2 real. Mas aí, nessa carretilha aqui eu tenho 100% de desconto, né? Ô, Chico, como assim 100% de desconto? 100% de desconto que eu quero dizer... Ô, bota aqui, moleque. Ah, mano, ó o tamanhozinho dessa rabiola. Ah, vou ter que fazer mais, nem dá pra soltar. Certo. Ixi, só isso de rabiola? Ah, mas não tem problema não, filho, bota no alto girando mesmo assim, ó. É bom que já corta os caras mais fácil. Acho que tá bom, né? Senão vai quebrar. Cê é louco, agora tá da hora, hein? Nossa, o Pipa vai fazer assim, ó. Nossa, muito louco. Ah, mano. Dá pra pegar esse Pipa aqui? Não. Vou pedir logo pro meu pai comprar um. Não dá pra pegar o Pipa com esse pau não, louco. Já vou subir logo aqui na árvore. Quero ver eu não pegar esse Pipa. Ah, mano. Acabou a fitinha. Como é que eu vou fazer a rabiola? Não dá pra soltar só com isso aqui. Ixi, acabou as rabiolas, mano. Ah, tio, não vou ficar sem soltar a Pipa não, mano. Sem maldade. Já vou botar logo aí um mato aqui, ó. Abraça. Vou ficar sem soltar a Pipa. Cê é louco? Tá um solzão desse. Um vento forte desse. O cara ficar sem soltar a Pipa por causa de falta de rabiola, tio. Aí, ó. Tá de brincadeira, né? Vou pegar mais mato ali, não vem? Aí, mano, me faz o favor, pega um pau maior aí pra mim. Esse aqui tá muito pequeno, mano. Não dá pra pegar o Pipa. Vixe, tio. Sai dessas ideias, louco. Vou pegar um pau maior pra você. Sai da eu. Lá, ele, gordinho. Cê é louco, é? Vixe, mano. Tá de marido só pro meu lado, fi. Então eu não vou pegar nada não, certo? Tá. Ah, mano. Não vou soltar esse Pipa aqui todo velho, todo emendado, não. Quero esse aqui novo, ó. Malvadão, fi. Vou cortar vários com ele. Ah, eu vou com esse aqui mesmo, fi. É esses velhos aí que cortam pra caraca. Ah, não tô acreditando no bagulho desse, não, mano. Oxe, qual foi? Mano, num horário desse da noite e você com Pipa pra colocar no alto, cê é doente? Primeiramente, cala sua boca. Você nem sabe o que eu vou fazer. Segundo, se eu colocar meu Pipa no alto agora, quando amanhecer, meu Pipa já vai tá no alto e os caras ainda vão colocar o Pipa e eu vou cortar esse primeiro. Cê é maluco, cê é doente, ô. Soltar Pipa de noite agora deu. Vai, 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 perdeu, perdeu. Não, 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 meu Pipa não, meu Pipa não. Quero saber de Pipa, cê tá louco? Vai, passa o celular aí, vai. Vai, isso mesmo. Oxe, tá olhando pro meu Pipa por quê? Meu Pipa não. Vai, sai, vai. Meu Pipa não. Oxe, eu quero saber de Pipa, ô. Sai daí, louco. Perdeu? Ufa. Não roubou meu Pipa. Ai, moleque, o que eu falei sobre você soltar a Pipa? Não, não, não vou soltar, não. Eu tava arrumando. Eu vou dormir um pouco, eu vou dormir. Eu vou soltar a Pipa, não. Não, vou mesmo. Bom que você durma mesmo. Daqui a pouco eu vou logo vir aqui. Deixa que você tá dormindo. Tá. Ixi, desse tamanho não sabe fazer estirante, mano. Oxe, você está falando o quê? Se você é bonzão mesmo, faz aqui o estirante para nós, então. Ah, bonzão. Aqui é bom, tu dá aula. Me respeita, tio. Aqui, ó. Caraca, Pedrinho, mano. Que é sabido, eu. Como é que você desenrolou nesse estirante, mano? Caramba, Pedrinho, dois pipa, mano. Aí, desenrola um para nós, mano. Que dá o quê, ó, Pedrão? Vai fazer o seu pipa, tem que só fazer pipa. Não, beleza. Vou ali desenrolar uns bambus, você vai ver como o meu vai ficar brabo. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso aqui vai ser no meio do pipa. Isso aqui vai no meio da minha pipa. Tem uma droga invadindo a minha casa. Eu preciso pegar meus bens mais preciosos. E aí, eu preciso pegar meus bens mais preciosos. E eu quero saber de pipa Ah, mano, não acredito não, hein De novo essas ideias de querer soltar pipa de noite Oxi, e o que que tem? Você vai pra onde? Descer lá pra favelinha? Vai, louco Vai lá pra você ver, esse cara tá roubando demais ali Que roubar o que, fi? Nós é da favela Oxi, deixa vir neguinho aqui, vai logo tomar, fi Não acredita não? Beleza, então Me roubar, que roubar o que, fi? E nem tá tão escuro assim Dá pra soltar aqui tranquilo Vixi, qual foi? Voltando já? Não, é que tá muito escuro também Eu esqueci minha rabiola, sabe? Aham Sei Opa, opa Será que eu posso conversar com você um minutinho? Sai da Edo, eu só quero empinar o meu pipa Não, 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 é um truque de mágica Você vai gostar, você vai gostar Oxi, mas que truque de mágica? Me passa essa pipa e essa carretilha aí Vou fazer um truque da hora pra você Mas eu quero ver, vai Você vai gostar Aê, se liga só Eu acho que você nunca viu isso aqui, né? E aí? Gostou? Oxi, cadê minha pipa e minha linha, mano? Eu não sei Mano Volta aqui, seu pilantra Posso ajudar, meu querido? Não, não, é que eu vim pegar o pipa O pipa é meu Sai fora Eu não falei pra tu que o pipa é meu chão E aí?